Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal aí, do Cassola Tube, de tudo um pouco, com o Cassola Tube, tá? Você que não é inscrito aí, se inscreva no canal aí, dá um joinha no canal aí Deixar o que eu quero agradecer a cada um de vocês e por tudo, pela força, você que é inscrito, você que não é inscrito E tô muito agradecido a vocês por tudo, tá? Eu quero mostrar pra vocês que essas moedinhas aqui da família do Real de 1995, tá? A primeira família do Real, tá? Essa moeda aqui, ó É a dos... É muito valorizada também, mas hoje eu não quero mostrar dessa moeda Alimento para todos, tá? Mas hoje eu quero mostrar essa Eu não tenho ela Mas eu quero mostrar essa, pessoal É a moedinha de 25 centavos Do ano de 1994 e 1997 Só tem esses dois anos É a moedinha com... Com o eixo de Cunhais Ela é... Tem gente só Tem o brasão do... Do real A cara de 25 centavos Você gira ela E o eixo da Cunhais Dessa moeda, pessoal Ela pode chegar a valer até mil reais Se você achar ela É com... A cara de 25 centavos, pessoal Ela tem a cara de 25 centavos Ela não tem ano garantido Que ela não vem com o ano Aqui eu vou falar para vocês E ela vai vir com O inverso Do... Do... 50 centavos Tá vendo, pessoal? Aqui, ó Ela vai vir de 25 centavos Não vai vir com esse inverso aqui Ela vai vir com esse inverso dos 50 centavos Vou mostrar um exemplo para vocês melhor Aqui, ó Vou pôr elas... Vou pegar aqui, ó A de 25 centavos Nós vamos dar um giro nela Quando eu dar um giro nela Ela vai ficar... Assim Não vai ficar nessa cara aqui Ela vai ficar assim Vou colar ela aqui, ó É só para vocês ver os modelos Ela... No que você pega a moedinha de 25 centavos Essa aqui é a moeda rara de 25 centavos Quando você der o balão nela E ela vai ficar assim Ela está com a conhagem de 50 centavos no fundo E no verso 25 centavos Se você achar essa moeda, pessoal Ela está valendo até mil reais A mil e seiscentos reais E... Quero pedir desculpa a cada um de vocês Por estar vendo esse vídeo aí Por não estar com o catálogo aqui para vocês aqui, ó Mas vocês podem procurar E se caso você achar essa moeda De 25 centavos Com o inverso de 60 centavos Saiu pouquíssima dela, pessoal É erro de cunhagem, tá? Ela vale na faixa de mais de mil reais Você vai pegar ela De 25 centavos Quando você... Ela não vai ter data, pessoal Porque aqui, ó A data dela é do outro lado A data dela é aqui, ó Nesse inverso, tá vendo? É uma... Essa moeda que você vai achar raríssima Se caso você achar ela Ela é uma moeda rara Que quando você vira ela aqui, ó Ela não tem data Vai vir deste jeito aqui, ó Você vira ela Dá 25 centavos Se inscreve no canal E dá um joinha No meu canal Eu sou o Caçorotube De tudo um pouco Com o Caçorotube, tá? Muito obrigado Por tudo Por estar vendo Nosso vídeo aí E tchau, tchau Um abraço E tchau